Bom dia a todos. Pode deixar comigo? Obrigado. Bom dia! Pessoal, quem me conhece sabe que eu dispenso um pouco as formalidades. E eu confesso que eu chamei a Gabriela e falei você não me colocou pra falar depois do deputado Barros Munhoz, né? Com a oratória que ele tem, fica até difícil a gente conseguir espanar. Bom, mas vamos lá. Em nome do prefeito Lucacia, eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dizer que hoje é um dia muito importante pra Arturo Nogueira. Falo com a população noguerense. Quero agradecer, fazer um adendo aqui, agradecer a equipe de saúde que me deu um suporte, pedir desculpas a vocês que durante a execução dos vírus eu não me senti bem e fui acolhido pela equipe de saúde aqui de Arturo Nogueira a quem eu agradeço. Isso se deve, prefeito, à emoção. À emoção do dia. Estar ao seu lado, Gabriela, do prefeito Lucas, de toda a Câmara Municipal, no nome do presidente da Câmara, o professor Adalberto, que eu chamo de pai, que esteve com a gente na Câmara Municipal, agradeço a cada vereador. E eu me estendo dizendo que, no início do mandato, nós nos deparamos com uma situação de catástrofe que Arturo Nogueira poderia viver. Porque nós corríamos o risco do rompimento da barragem. Foram noites sem dormir. Certo, prefeito, Gabriela? As autoridades do DRE. E o dia de hoje é muito importante. Para você que está acompanhando pela internet, que você entenda que não é só uma reinauguração. É uma obra extremamente importante para garantir água. Quem acompanhou, em algum momento, o programa de rádio que eu fiz, eu sempre disse, água. Criação divina, fonte de vida, sangue da terra. Porque a água caminha debaixo da terra por vertentes como as veias que conduzem o nosso sangue. Ninguém vive sem água. O planeta não vive sem água. Mas Arturo Nogueira viveu dias difíceis sem água em gestão anterior. Então, quando nós nos deparamos com a situação, nós nos vimos de mãos atadas, porque nós assumimos, o prefeito sabe disso muito bem, uma cidade totalmente com débito, sem crédito. E através da junção de mãos, que não foram poucas, nós fomos ao governo do estado de São Paulo, aí eu cito, com muita honra, o nome do deputado Barros Munhoz. Foi uma honra. poder estar ao seu lado, estar ao seu lado e continuar ao seu lado, deputado. Faço menção também ao então deputado Wanderlei Macris, que na ocasião não mediu esforços para que nós conseguíssemos. Se nós fomos juntos, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Palácio, e conseguimos aquilo que poucos municípios conseguem. Mais de 5 milhões. para que Arthur Nogueira, para que você, que está nos acompanhando pela internet, não ficasse sem água. Então, eu preciso dizer que eu tenho orgulho em fazer parte dessa administração. Eu tenho orgulho, ainda que com o cargo de expectativa, estar ao lado do meu amigo e prefeito, no CACIA. Dizer que, com todas as dificuldades, ela tem conduzido o Saiyan com maestria, que é a Gabriela Montoya. A você, o reconhecimento, e a cada colaborador do Saiyan. Aqueles que, muitas vezes, não são vistos, não são reconhecidos, mas que entram embaixo da terra, no esgoto, para que a população possa ter água. Lembrando que Arthur Nogueira é uma das cidades, das poucas cidades, que tem 100% de esgoto tratado. Graças ao trabalho do Saiyan. Graças ao trabalho do prefeito municipal, no CACIA. Então, hoje é um dia extremamente importante, por isso a minha emoção. Por isso, eu realmente senti na pele a sensação do dia de hoje. Eu quero dizer a vocês que eu fico muito feliz e espero, prefeito, que tudo o que o senhor tem feito por Arthur Nogueira volte para a sua vida como bênçãos das mãos de Deus. A você, Gabriela, muita força, porque eu sei que não é fácil o trabalho que você executa. Eu sei das pancadas que você leva, mas a água na torneira da população não tem faltado, graças ao seu trabalho junto com o Poder Executivo e a Câmara Municipal de Arthur Nogueira. Parabéns, Saiyan. Toda honra seja dada ao seu trabalho e eu estou vendo a emoção nos seus olhos. Eu sei que isso se deve à noite sem dormir, a dias em que você descalça, entrou no meio da lama, do barro, do esgoto, para garantir que as pessoas pudessem ter água em casa. Hoje é um dia de vitória para Arthur Nogueira. Não é só uma reinauguração, é uma grande obra que garante a sustentabilidade do nosso município com água, que é um bem que ninguém sobrevive sem. Um ótimo dia e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, vice-prefeito. Ouviremos agora o presidente do Saiyan, a senhora Gabriela Montoya. Obrigado. Obrigado. Obrigado.